E aí, gente, tirando a essência aqui do episódio 4 do Lex Não Escripta, podcast sobre direito digital, mais focado nessa parte com relação à ciência da computação. E, especificamente, hoje a gente vai falar sobre o caso McCullough e Maryland de 1819, que tem a ver com a possibilidade de que a Constituição Americana permita a criação de um novo banco nacional nos Estados Unidos naquela época. Então, qual que é o ponto aqui? São dois. A Constituição dos Estados Unidos permite, nesse caso aqui, a criação de um banco. Então, é possível criar um banco nacional. Lembrando que isso aqui é pouco, duas décadas depois da Constituição ser criada e das questões relacionadas aos Estados Unidos estar independente. Então, está no começo ainda, no caso. Mas o que acontece aqui é basicamente essa questão. Se é possível criar um banco, de forma legal, né? Seria nacional, que possa emitir moedas e coisas do tipo, um segundo, né? E o outro ponto é se os Estados Unidos como um todo, Texas, Nova York, enfim. Se os Estados como um todo, Louisiana, enfim. Louisiana não, acho que Missouri, né? Que fala. Se os Estados como um todo podem taxar, cobrar impostos desse novo banco. Que é do governo. Esse é um ponto importante. Então, são dois. Pode ser um banco ser criado nesse contexto, segundo a Constituição. E, segundo, se os Estados podem taxar esse banco. E a base na Constituição sobre isso, né? É o artigo 1, seção 1, né? Que o Congresso vai ter o poder de coletar impostos, dures, taxas e qualquer tipo de coisa. Em relação a isso, né? Para pagar débitos e proer a defesa geral dos Estados Unidos. Só que isso daí vai ser de forma uniforme através dos Estados Unidos como um todo, né? Artigo 1, seção 1. O artigo 1, seção 8, vai dizer. Para fazer todas as leis que serão necessárias e próprias para executar esses poderes que a gente falou anteriormente, né? Suprasitados. E todos os poderes vestidos na Constituição do governo dos Estados Unidos. O que é o departamento e ofício da House Lady, né? Ou seja, o poder de fazer leis com relação ao legislativo, né? Então, é o poder de cobrar impostos e o poder de fazer leis. No legislativo, que é o artigo 1, trata sobre o legislativo, né? O 2, sobre o executivo. No artigo 3 da Constituição americana, trata sobre o legislativo. Então, é possível. Como os Estados têm poder de taxar, é possível que os Estados conjuntamente taxem o banco do governo dos Estados Unidos. Esse é o ponto em questão que é o mais complexo. Então, eu vou citar aqui, né? Uma referência sobre esse caso no National Archives dos Estados Unidos. Em 1816, o Congresso criou o segundo banco nacional para ajudar a controlar a quantidade de moeda não regulamentada emitida pelos bancos estatais. Então, a gente está falando do primeiro banco. Obviamente, todos os países têm um banco nacional. Até a Europa tem um banco da Europa como um todo, né? Da União Europeia, né? Mas aqui a gente está falando, na verdade, dessa questão de um segundo banco nacional. Se isso era possível, se vier. Aí, muitos Estados... Vou abrir aspas de novo, né? Muitos Estados questionaram a constitucionalidade do banco nacional. E Maryland abriu um precedente a exigir impostos sobre todos os bancos não licenciados pelo Estado. Em 1818, o Estado de Maryland aprovou uma legislação para impor impostos ao segundo banco nacional. Então, obviamente, você tem que cobrar impostos. Pelo que eu vi recentemente, parece que é 30% no geral dos bancos privados dos Estados Unidos. Mas é a soma de todos os impostos não é mesmo. Mas aqui, não é taxar o banco privado. Porque o banco privado tem que ser taxado mesmo. Para ser cobrado imposto, né? Mesmo que seja da economia austríaca. Eu criei com o Henry Haslett, no livro dele, Economics and One Lesson, né? Que eu vou deixar na descrição. Que ele concorda que os impostos, o mínimo de impostos, é... É óbvio que tem que ser cobrado. Você não tem como ter uma sociedade que tenha um governo e não cobrir impostos, né? Até na Constituição eu tô falando que o imposto é... É para defender o país. Mas não é só exatamente isso. Porém, eu creio que tem que ser o mínimo, né? Da curva de Laffer. Então eu não creio que devem ser eliminados os impostos. E aquela pessoa que diz que o Estado não deveria cobrir impostos... Que viveu com essa sociedade utópica, né? Em que a cidade era capitalista utópica, né? Ela não tem como existir. Nunca existiu. E até que uma seja criada, não tem como se provar se funciona, não. Então... Os impostos são algo normal. Então, o Maryland aprovou essa legislação para impor os impostos, né? E aí, o cara que vai se encontrar, né? Que é o James McCullough, caixa federal da filial de Baltimore, do Banco do ZOA, recusou-se a pagar os impostos cobrados pelo Estado. Maryland entrou com uma ação contra McLaughlin em um esforço para cobrar os impostos. Então, um queria cobrar os impostos, o Maryland, e o McLaughlin não queria. Aí vai continuar, né? A Suprema Corte, no entanto, decidiu que a Constituição de um banco era um poder implícito da Constituição sob a cláusula elástica, né? E concedia ao Congresso autoridade para fazer as leis que forem necessárias e adequadas para levar à execução. O trabalho do governo federal, no caso, né? Este caso apresenta uma questão importante e ainda afiou a Constituição. O governo federal tem que poder soberano sobre os Estados, né? Então, é uma coisa que é chamada de dupla soberania, né? Obviamente, aqui está uma discussão ainda, mas hoje é considerada dupla soberania. E os Estados têm soberania sobre si mesmos, embora eles tenham que, no geral, atender, acatar certas regras do governo, mas eles têm certa soberania. Porém, o governo também só tem soberania sobre os Estados. Então, é a dupla soberania que a gente tem de hoje. Só que naquela época, esse contexto não estava tão amplamente descrito, né? Até esses problemas que criaram esse contexto, né? Assim como o Marcião dizia que a maioria dos livros da Bíblia eram espúrios, fez a igreja, na época, criar o Canon, né? Que é os livros que a gente conhece como Bíblia, né? 27 no Novo. O Canon do Antigo Testamento já estava feito, né? Mas considerar os livros que são canônicos, né? Aqui também, eles queriam estabelecer, talvez, uma canonicidade relacionada à interpretação constitucional de quem tem autoridade, de fato, né? Os Estados ou o governo? A questão é que tem até uma citação aqui que eu deixei na descrição de uma referência que fala dessa questão se os Estados, na verdade, têm soberania ao seu governo, de forma explícita. Que os Estados, na verdade, têm soberania ao seu governo, por isso que eles podem achar que seria o prêmio no Maryland. Na verdade, os Estados têm a soberania, que é, no caso, o correto, né? E aí, a primeira questão... Abre aspas, né? A primeira questão levantada na casa é que o Congresso tem o poder de comprar o banco, como disse anteriormente, né? E Marshall vai dizer dessa questão posteriormente aqui, né? Mas, rapidinho, indo para a emenda 10 da Constituição americana, os poderes não delegados aos Estados Unidos pela Constituição, nem proibidos pelos Estados, são reservados aos Estados, respectivamente, ou às pessoas, né? Então, o que a Constituição não diz, os Estados estão livres para fazer, de certa forma, de leis. Então, leis com relação a questões comerciais no seu país, questões relacionadas a, sei lá, importação e exportação, regras específicas, leis específicas do país, dadas as pessoas que foram eleitas ali para fazer as leis, deputados e tal, que elas sejam feitas conforme as regras de cada estado. Cada estado tem aquelas regras nos Estados Unidos, né? No Brasil, os estados têm autonomia, mas eles não podem fazer qualquer lei contrária ao governo Disney, né? Lá é diferente, é uma coisa mais dividida. Eu creio que seria bem fácil dizer que os Estados Unidos também têm mais autonomia, soberania do que no Brasil. Aí, eles vão falar aqui, de novo, citando o National Archives. Mesmo a décima emenda, o Marshall dizendo, né? Que foi elaborada com propósito de ocupar ciúmes excessivos que haviam sido exportados, omite a palavra expressamente, e declara apenas que os poderes não delegados aos Estados Unidos, nem proibidos aos Estados, são derivados aos Estados ou ao povo, que é a emenda 10. deixando assim a questão de saber se o poder específico que pode tornar objeto de consensação foi delegado ao governo ou proibido ao outro, dependendo de uma interpretação de todo instrumento, né? Então, a questão gira dessa emenda 10 com relação ao que o Estado realmente pode fazer com relação ao governo, né? E aí, o Marshall vai dizer, né? é com relação a essa questão. Esse grande princípio que a Constituição e as leis feitas em conformidade com elas são supremas, que controlam a Constituição e as leis dos respectivos Estados e não podem ser controladas por eles. Dito isto, o que pode ser quase denominado um axioma, outras proposições são deduzidas como colorárias, de cujo verdade ou erro essas coisas dependam, né? Aí ele vai dizer três questões aqui, né? Primeiro, que um poder que cria implica um poder para preservar, que é o do governo, né? Segundo, que o poder de destruição seja exercido por uma mão diferente, é hostil, incompatível com esses poderes de criar e preservar. E terceiro, que onde existe a repugnância, aquela autoridade que a Suprema deve controlar e não exceder aquilo sobre qual é a Suprema. Então, imagina que o Joãozinho ele decide um cidadão dos Estados Unidos ou do Brasil, mas vamos supor que os Estados Unidos, ele decide cobrar impostos do governo dos Estados Unidos. Ele processa os Estados Unidos e fala, ó, eu vou cobrar impostos dos Estados Unidos. Eu tenho direito, eu sou soberano sobre os Estados Unidos. Vamos supor. A não ser que ele tenha um exército que seja superior dos Estados Unidos e ganhe uma guerra, ele não vai poder obrigar os Estados Unidos a pagar impostos. Uma coisa que é muito comum em toda a história da civilização, porque às vezes as pessoas elas olham para a história da civilização como nos 200 anos para frente. Então elas falam, ah, nós não vamos cobrar impostos porque imposto é roubo. Mas se você olhar ao longo da história, uma das razões da cobração de impostos é a soberania sobre o povo. Então como que era dita a soberania com relação a um povo estrangeiro, por exemplo. Então, um exemplo que eu citei no livro, na época de Israel, no livro de Juízes, Israel, ela foi derrotada pelos moabitas, que eram um povo daquela época, de Moab, descendente de Ló, que era sobrinha de Abraão. E os moabitas, eles fizeram de Israel seus servos e eles cobravam impostos, com certeza. É uma coisa que Nabucodonosor vai fazer com Israel também, posteriormente, quando ele dominar Alicom, Apera, Assírio, Babilônico, Israel, Reino do Norte e do Sul, vão ter questões de impostos sendo cobrados. Então, é um tributo, que era cobrado. E, quando um tributo foi, ia ser pago por Eliud, Eliud, acho, naquela época, é uma história bíblica, uma história de Israel, verídica, o que aconteceu. E, ele foi ver esse rei de Moab, ele foi até essa nação, só que ele foi armado na parte esquerda do corpo. Era muito difícil uma pessoa ser canhota, né? Principalmente pra espada. E, naquela época, o reino de Israel não era soberano sobre Moab, Moab era soberano sobre Israel. Então, quando o reino era dominado, aquele reino dominado meio que era obrigado a dar sua soberania pro povo que derrotou a fortior. E aí, o que que Eliud fez nessa questão aí? Ele fez todo mundo sair de lá, porque ele falou que tinha um uma mensagem pro rei. E aí, quando ele ia falar a mensagem, ele rapidamente o rei era um rei gordo, né? Era o rei longo, o rei mais gordo da vida. E aí, ele pegou sua espada, enfiou na barriga do rei, né? Gordo, né? E ia falar que as entranhas dele ficou pra fora por causa disso, né? E ele morreu, né? Depois disso, ele meio que conseguiu escapar, porque os servos que estavam atrás da porta com o palácio fechado, né? O palácio real fechado. O cara não falou um pouco, o cara tá demorando, o que você contou isso aí, Será que ele foi no banheiro? E fica implícito ali, também, nesse texto, essa questão se ele tava no banheiro. Eles pensaram isso, né? Até que demorou tempo demais, e eles viram que Liud tinha matado o rei, né? Liud escapa, ele faz um plano ali rapidinho pra atacar Moab, e eles ganham o Moab. E eles ganharam a soberania de volta, né? Então, é um exemplo de soberania a Fortiore, né? Foi um estado onde ele tava sendo soberano sobre outro, no momento que pela guerra ele derrotou ele, não é mais soberano. E uma das coisas principais de ser um estado soberano é pegar servos, né? Capital humano e principalmente tributos, né? Dinheiro. Não precisa ser dinheiro em cheque ou escolher a moeda do Israel. Poderia ser em trigo, cevada, que essa era a forma também de commodities que eram muito transacionadas na época, né? Ainda hoje são, ainda vale dinheiro commodities que a gente chama de future, mas naquela época as commodities eram realmente dinheiro. Até porque dinheiro não é um papel, é o que tem valor, né? E as commodities eram uma forma homogênea, uma forma divisível de você conseguir fazer transações, né? Que as propriedades do que dinheiro de fato é. Além de outras, né? Então, o próprio Império Romano dominou Israel e outros povos da Europa, como a Grécia e tal, os povos que os romanos dominavam tinham que pagar tributo a eles, impostos. Então, até Jesus teve que pagar impostos que eram para Roma, né? Que eram cobrados de Roma em Israel. Por que você dominou o torreio? Principalmente para comprar impostos, para você ter mais grana, para você sustentar mais suas guerras e aumentar seu capital. Essas eram muitas das razões para as guerras acontecerem, né? Dinheiro, né? Capital, busca por capital. Fácil e rápido através de guerra. Enfim, era por isso que os mongóis pilhavam todo mundo, né? Eles, obviamente, cobravam tributo também. Então, essa questão de cobrar tributo é uma questão de soberania. Porém, dando essa explicação que é minha, com os estados dos Estados Unidos, cada um deles pode cobrar tributo do próprio governo. E para isso você teria que dizer que ele é supremo sobre o governo. Por que o governo cobra impostos de nós? Porque ele é supremo sobre nós. Ah, mas eu não gosto de pagar imposto. Então vai para o outro país. Aí você vai pagar o duplo do país que você está. Todos os países cobram e isso é óbvio. Embora muitos cobram acima do normal. Eu creio que acima do normal é injusto. Aí é roubo, no caso, né? Quando é injusto, quando é acima do imposto da Shein, por exemplo, recentemente. É um imposto injusto, na minha opinião. Mas, enfim, imposto sobre importação não é um problema. Que te faz comprar itens nacionais ruins. Mas, a questão é os estados eles têm soberania segundo a Constituição sobre o governo porque o Marshall, o juiz Marshall, né? Chefe de Justiça ali, ele demonstra ali que realmente o poder para criar um segundo banco nacional não era ilegal. O problema estava não era contra a Constituição, né? Porque é isso que define o que é legal. O problema estava em uma coisa apenas. É essa questão desse problema do McClough e Maryland mais importante. se os estados tinham o poder de taxar o governo. E o Marshall diz que esse poder para taxar é o poder para destruir. como eu disse os romanos como eles dominaram Israel à força eles tinham soberania sobre Israel. Então, eles tinham o poder de destruir poder de taxar escolherem a taxa que eles quiserem mesmo que se for elevada nesse caso, né? E todos os povos dominados eram assim. Eles tinham o povo soberano tinha poder para destruir poder para taxar poder para comer imposto. Então, vai dizer aqui, por exemplo, a tributação disse não destrói necessária inevitavelmente, né? levado ao excesso de destruição seria um abuso presumindo-se que banaria aquela confiança que é essencial do governo. Então, ele fala aqui contra impostos altos mas a questão aqui que ele fala também seus estados podem tributar um instrumento utilizado pelo governo como é que é o banco, né? Na execução dos seus poderes então por lógica, né? Eles podem tributar todo e qualquer instrumento o correio eles podem tributar a casa da moeda os direitos de patente os papéis da alfândega o processo judicial eu tô citando marcha aqui eles podem tributar todos os empregados pelo governo até um excesso que não daria todos os fins do governo então, basicamente poder taxar tudo se você pode taxar o banco você pode taxar tudo do governo os estados então Missouri ia ia taxar o governo o estado de Califórnia enfim São Francisco assim sucessivamente poderiam taxar o governo o banco dos Estados Unidos e também todos os outros restores então permitir isso por isso que é um caso tão importante permitir isso ia deixar uma brecha muito grande no que poderia ser reído pelos estados que é citado como margem como poder para destruir o poder para taxar poder para destruir assim como disse nos exemplos ao longo da história então ele vai dizer isso não foi pretendido pelo povo americano e nesse caso principalmente na constituição eles não planejaram tomar o governo deles dependente dos estados então não faz sentido o governo ser dependente dos estados senão a função do governo não deveria existir então não é um país são países países que fizeram uma aliança tipo a União Europeia então se você me disse isso basicamente e eu creio que nenhum estado na União Europeia taxa o banco da União Europeia tem onde eu sei então seria até pior do que tem na União Europeia na União Europeia os países tem a sua própria soberania mas tem a sua aliança é questões econômicas a mesma moeda e coisas do tipo línguas diferentes e tal culturas diferentes mas tem uma uma aliança que é importante a gente ia ir até para rivalizar com os Estados Unidos senão os Estados Unidos iam ser soberana demais sobre o mundo o União Europeia é importante para isso para equilibrar a balança do mundo mas essa é uma questão importante e eu creio que a interpretação de marcha estava correta que a criação do banco era possível não tem nada como dar a Constituição contra isso porém essa questão de tributar o banco nacional esse segundo banco nacional era é inconstitucional e até pelas leis da lógica não faz sentido a questão não é só o que é inconstitucional o que é ilógico para o governo como eu falei no outro caso ali do Abraham Lincoln o caso do Red Scott versus Seyford o que é ilógico você não pode pensar assim como o Taylor que eu citei no outro episódio você não pode pensar na Constituição nas leis de uma forma apenas legal aí você só tem que seguir aqui diz e acabou não você tem que pensar logicamente sobre a aplicação dela a significância então tem a significada de um texto e a significância a significância são várias várias aplicações com o mesmo texto tem para vários problemas então por isso que a Constituição ela é tem o aspecto geral para a criação de todas as leis porque não tem significância obviamente significância tem que estar no espectro semântico do texto você não pode dar uma significância para um texto que não é a intenção dos autores aí você pode falar mas isso não é aplicado para os problemas de hoje em dia claro que é a tecnologia mudou não, mas não importa porque a Constituição não tem nada a ver com a tecnologia tem a ver com as questões relacionadas à parte moral humana que não tem nada a ver com a tecnologia a moral humana não mudou e não comeu lá embora alguns pontos da moral humana mudem os que estão na Constituição pelo menos na América são bem claros e universais que a gente chama de unwritten laws ou lex non script em latim que são leis não escritas leis universais que todo mundo conhece de qualquer sociedade sem que alguém os ensine que é uma questão genético cognitiva do ser humano enfim então é uma frase para se lembrar o poder de taxar comprar impostos é o poder de destruir e é o poder de soberania então por que que a União Europeia não cobre impostos de todos os cidadãos dos Estados Unidos porque não é ela que governa os Estados Unidos mas vamos supor que a União Europeia isso aqui é hipotético vamos supor que a União Europeia domina os Estados Unidos dá louco na União Europeia e eles querem dominar os Estados Unidos eles vão lá e dominam pela força jogam umas bombas nucleares ali e aí os Estados Unidos se rende a soberania da União Europeia e aí a União Europeia tem o poder de taxar os Estados Unidos você vê como essa questão de taxar é importante? porque se você disse que os Estados podem taxar quer dizer que os Estados tem mais poder que o governo então como eu disse antes a questão é o que é chamado de dupla soberania os Estados soberanos porém essa soberania é limitada e o governo é soberano porém essa soberania sobre os Estados é soberano em termos de porcentagem quem tem mais soberania? eu não tenho conhecimento suficiente para dizer o quanto mas eu creio que 51% para o governo que o governo tem mais poder que os Estados sim até porque o executivo domina os exércitos a a marinha e não os Estados então os poderes legislativos dos Estados e judiciários também tem que lidar com o Supremo e que os Estados federais enfim então o governo na minha opinião tem mais no mínimo 51% de se fosse uma empresa o governo seria o CEO principal e os Estados seriam apenas teriam parte das nações mas 51% era do governo isso aqui é uma analogia tá e porque as nações são empresas também tem que ganhar dinheiro tem que fazer lucro enfim tem investimentos é uma empresa e o presidente é uma mulher de negócio se o presidente não for bom em negócios então não tem porque estar ali é administração e negócios se você for bom em administração de empresas você pode governar um país literalmente isso que na Grécia pensavam tanto que na Grécia se você ler Constituição Ateniense o livro do Xenofonte Ways and Means se você ler um pouquinho de República e vários livros você vai ver que Política de Aristóteles também se você pegar todos esses livros você vai ver que vão ter partes que falam sobre como era obrigatório para uma pessoa que preside uma função de governo que é chamada de Oeconômica também tem a ver com no termo grego no latim com relação a uma pessoa que até cuida da própria casa mas também generaliza para governo no geral de administração política e tal que você tinha que ter tido pelo menos um negócio por 10 anos uma propriedade por 10 anos alguma coisa assim então você tinha o requisito básico para você governar em Atenas em a cidade da Grécia mas pelo menos o que eu li ali de Aristóteles nesse tema é que você tinha que ter um conhecimento mínimo com relação a administração sua opção de negócios que é uma coisa que não é requisito hoje que é estranho mas enfim é isso esse é o caso na Colox de Maryland no fim o resultado foi que os Estados Unidos poderiam sim que o Banco Nacional um segundo né mas não mas os Estados não poderiam taxar esse banco enfim é isso é isso que o